Oi pessoal, hoje eu vim aqui pro shopping pra comprar meu material novo e da minha irmãzinha também, e o piso piso, então vamos nessa. Mas antes, deixe seu like, aperta o sininho pra ver o meu vídeo novo e se inscreve no canal, então bora lá, dá a mão papai. Eu fiquei tanto em dúvida que eu vou pra outra loja, se alguém pegar pelo carrinho, mamãe, quer dizer, foi do santo. Deixa eu saber quanto é essa daqui. Vamos lá, escolhi tudo, agora todo o carro já tá junto, né? Vamos lá, escolhi tudo, agora todo o carro já tá junto. Então pessoal, essa é a minha mochila, eu não escolhi muitas coisas de tritema, porque eu não tinha coisa de micórnio, então eu escolhi essa daqui de borboleta. Tem uma boleta gigante, escrito uma coisa aqui, e outra coisa escrita. Vamos ver o que tem dentro da mochila. Eu vi o Zezé aqui, eu pensei que tava de cabeça pra baixo. Então, esse é o meu caderno de desenho, foi em estantola e branca. Olha que legal, esse é o meu caderno de desenho, porque eu não vou retirar. Caderno de unicórnio brilhante. Então pessoal, tem um unicórnio aqui no chifre, dá pra perceber que essa coranha nele é um unicórnio princesa. Minendo! 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 Tem alguém reinando, pula aqui! Esse é o meu sobrinho Lavi, gente, e eu sou típia dele. Eee, tá reinando! Agora, pessoal, agora eu peguei essas minhas canetinhas dos doze canetinhas. Pessoal, agora eu peguei essas canetinhas. De canetinhas, dá pra botar só a roupa até a saia. E quando você for lavar, já sai tudo bem rapidinho. Também legal, tá? Eu estou ia todo rosinha. Usei pé branco. O que eu dei é uma bolinha aqui. Tem frutinhas e uma coisa escrita. Aqui por dentro é todo rosinha. Entendeu? Então, vamos para o próximo. Pessoal, esses lápis aqui são muito legais. Esses lápis tem duas pontas. Eee, essas cores tem cada um de suas pontas. Só que é do mesmo lápis. Aí, ó. Vem esse tá aqui também. Agora, vamos pra outra coisa. A tesoura dos incríveis! Nela, vocês é... Uh, coitada. Então, é assim, ó pessoal. Agora, pro próximo. O que é isso? A cola. A cola que só agora. Agora pro outro. Gente, é um monte de cores. Ó, tem um monte de cores. Tem cores que tem que ser. Agora... Olha... Pessoal, eles têm glitter. E eu gostei. E eu gostei muito deles. Por isso que eu escolhi. Agora, essa foi a borracha. É uma telizmã que foi essa. Porque ela comprou o tema abacaxi. E esse é o meu. Porque eu comprei o tema unicórnio. Agora o chato. Na verdade, eu comprei um monte de tema. Sai pra ele, vizinho! E aí, eu ganhei com a moça lá do caixa. Eu escolhi. E tinha outras cores, pessoal. E vizinho cheio de glitter. Como dá pra perceber, né? Ficou sem uma coelha daqui! Então, a coelhinha é da borracha, né? Então, olha por dentro. Todo branquinho, todo macio, todo fofinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra ver nenhum vídeo novo. Então, pessoal, pode mostrar as coisas! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Fui!